Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje eu vim fazer uma tag aqui com vocês chamada Tag, os livros favoritos de cada gênero Pessoas, faz tempo que eu não venho fazer uma tag aqui com vocês e essa eu vi recentemente no canal da Fran Borges Prosas e algo mais O vídeo original é do Palavras Radioativas eu vou deixar o link para os dois vídeos aí no box de descrição e é o seguinte, se você quer conhecer um pouquinho do meu gosto literário esse é o vídeo certo para você assistir porque ele vai ser mais ou menos um resumo daquilo que eu mais amo na literatura porque a ideia é responder qual é o meu livro favorito de cada gênero como diz o próprio título da tag e aqui vocês vão ver que eu fiz várias adaptações eu não estou usando as perguntas originais nem as perguntas da Fran, exatamente eu adaptei para o meu gosto mesmo então aqui vai ter gêneros, vai ter subgêneros também na verdade, essa tag está sendo uma grande desculpa para eu apresentar para vocês os meus livros favoritos porque além de ter retirado algumas categorias que eu acho que não tem muito a ver com o que eu costumo e o que eu gosto mesmo de ler eu acrescentei algumas que tem tudo a ver com o meu gosto de leitura não só com o meu gosto de leitura mas com o meu público eu sei que vocês se identificam com aquilo que eu leio então eu também pensei nisso e no Instagram muita gente me sugeriu algumas categorias eu incorporei algumas delas aqui e como sempre eu vou roubar porque eu não vou falar só um livro de cada gênero depende, tem categoria que dá para falar um livro só outras não dá mas a ideia aqui é justamente recomendar para vocês livros incríveis vocês vão ver que tem livros que se encaixam em várias categorias também eu tive que escolher, eu tive que selecionar para começar a primeira categoria é livros clássicos e eu já dividi aqui em clássico nacional e clássico internacional o meu clássico nacional favorito é A Hora da Estrela da Clarice Lispector eu não sou uma grande leitora de Clarice eu acho a escrita dela muito introspectiva e nem sempre eu gosto de ler coisas assim mas A Hora da Estrela é um livro dela que eu sou viciada toda vez que eu quero ler Clarice eu vou para A Hora da Estrela para vocês terem uma noção então eu acho que eu nunca li outra coisa dela a não ser alguns contos esparsos porque eu acho esse livro simplesmente perfeito eu acho ele perfeito esteticamente, perfeito nos personagens, no narrador, no enredo, tudo eu tenho um vídeo em que eu exalto esse livro até amanhã então se vocês quiserem assistir o link para ele está aí no box de descrição aliás, muitos desses livros, como são meus favoritos muitos deles tem vídeo aqui no canal então se você se interessar por saber mais da história eu não vou ficar falando a sinopsis aqui porque senão o vídeo fica infinito mas A Hora da Estrela eu acho um livro assim um diamante da literatura nacional e o clássico da literatura internacional que eu escolhi é O Cem Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques é um livro que nos arrebata tem muitos personagens, muita gente fica confuso com isso mas na verdade é importante você meio que entrar na história daquela família é você se deixar levar por esse ambiente que o Gabo cria que é um ambiente fantástico a gente fala do realismo fantástico esse é um livro que se enquadra bem no conceito de realismo fantástico mas ele é fantástico em todos os sentidos a segunda categoria é um romance policial e eu gosto muito desse gênero mas poucos livros policiais entraram para os meus favoritos engraçado isso e o que eu mais considero favorito dos policiais e é realmente um favorito da vida é O Nome da Rosa, do Humberto Eco um romance policial que se passa na Idade Média num mosteiro é um livro que tem uma pegada lenta porque ele realmente se passa na Idade Média então o Humberto Eco foi muito cuidadoso nisso de colocar o ritmo do livro condizente com o momento em que ele está sendo contado mas começa a acontecer uma série de tragédias dentro desse mosteiro e convidam um padre de uma outra ordem um freio na verdade para investigar o que está acontecendo porque os monges acham que o que está acontecendo é uma intervenção sobrenatural que está assassinando violentamente alguns monges e esse mistério vai envolver uma biblioteca a questão da leitura então é incrível um livro maravilhoso eu demorei para ler demorei assim na minha vida eu tinha esse livro há muito tempo mas eu só fui pegar para ler acho que faz uns dois anos mais ou menos porque ele não é um livro dos mais fáceis mas ele é muito recompensador a terceira categoria é fantasia menção honrosa aqui Harry Potter vocês sabem que eu adoro apesar da J.K. Rowling que parece que não consegue ficar quieta e não está conseguindo refletir muito bem a respeito de várias coisas inclusive sobre transexualidade mas isso aí é outro vídeo, outra história e de fantasia eu escolhi O Hobbit do J.R.R. Tolkien também não sou uma grande leitora de Tolkien nunca li O Senhor dos Anéis, a trilogia nem nada mais mas realmente O Hobbit foi um que eu gostei muito eu li na época certa eu li já adulta embora seja um livro que o Tolkien escreveu para os filhos dele quando os filhos ainda eram pequenos mas é um livro de aventura e eu estava muito precisando disso de me sentir mais leve e esse é um livro de viagem é um livro em que o Hobbit se desafia a fazer coisas que ele não se sente tão confortável então é um livro excelente e eu gostaria de fazer uma menção honrosa para um livro que eu li esse ano em 2020 quando eu estou gravando o vídeo que é o Nevermore e esse aqui é uma fantasia bem infantil por enquanto só tem o primeiro volume acho que terão outros mas é a história de uma menina que descobre um mundo diferente do que ela vive ela é uma excluída na sociedade dela e de repente ela é resgatada por alguém é levada para esse novo mundo e descobre poderes que ela não sabia que ela tinha então é a clássica jornada do herói que é a jornada da heroína nesse caso mas me surpreendeu muito ele é um livro infantil ele tem clichês ele tem alguns probleminhas mas eu fiquei muito absorta nessa leitura e eu estava sentindo falta de um livro que me trouxesse esse encantamento todo eu me senti como da primeira vez que eu li Harry Potter isso é muito valioso para mim a quarta categoria é ficção histórica e eu também dividi em ficção histórica nacional e ficção histórica internacional para ficção histórica nacional eu selecionei a série O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo mais especificamente os livros O Continente que também conta a história de uma saga familiar no sul do Brasil lá no Rio Grande do Sul e é nesses livros que a gente tem as histórias da Bibiana do Capitão Rodrigo que são bastante famosas mas isso aqui é uma obra-prima da literatura nacional mesmo se você não for ler todos dá uma chance para O Continente que está dividido em dois volumes aqui na verdade a ambientação histórica desse livro é sensacional e passa por muitos momentos da história do sul do Brasil desde o período jesuítico até vai chegar aqui no final na época de Getúlio Vargas os anos 1930 e poucos, 40 e poucos mas O Continente que é a primeira parte dessa série toda é com certeza a minha favorita é a que fala dos momentos mais antigos e para ficção histórica internacional eu escolhi Uma Noite Markovitch da Ayelet Gundar Goshen é um livro de ficção mas que tem um pano de fundo histórico vai falar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial um pouquinho da formação do Estado de Israel mas o foco desse livro com certeza são os personagens, são as suas narrativas e eu tenho um vídeo apaixonadíssimo falando sobre esse livro então não vou contar mais muito além disso se você se interessar assista a esse vídeo que realmente é um vídeo que influenciou muita gente a ler Uma Noite Markovitch porque eu estou muito empolgada naquele vídeo porque é um livro que eu realmente amei a quinta categoria é um livro infanto-juvenil e vocês já viram que eu mencionei alguns aqui mas para essa categoria específica eu escolhi O Coração de Tinta da Cornélia Funk é um livro que traz também esse encantamento ele é grande para ser um infanto-juvenil mas os protagonistas são crianças e eles trazem essa magia dos livros Esse livro conta sobre pessoas ou uma pessoa que tem a capacidade de ao ler um livro trazer à vida os personagens daquele livro literalmente as pessoas saem do livro deixam de ser personagens e passam a fazer parte da vida real mas é uma super aventura tem uns perigos é muito legal eu adorei essa leitura ainda não li o segundo e o terceiro mas pretendo um dia e também tem vídeo aqui no canal sobre ele A sexta categoria é Ficção Científica e tem bastante coisa aqui eu dividi em duas subcategorias que são Distopia e Não Distopia Distopia é um gênero que eu gosto muito de ler um subgênero da ficção científica e os meus favoritos com certeza são 1984 do George Orwell um clássico distópico e o Ensaio sobre a Cegueira do José Saramago meu livro favorito de todos os tempos até o momento em breve eu vou reler esse livro vamos ver o que eu vou achar estou com um pouco de medo porque eu gosto muito da lembrança que eu tenho desse livro como são distopias vocês sabem que ambos vão falar de sociedades que começam a funcionar de uma forma bastante autoritária de uma forma violenta e eu acho que esses dois tiveram sacadas excelentes e o Saramago muita gente tem dúvidas se pode ser considerada uma ficção científica uma distopia eu particularmente considero mas o Saramago ele faz mais um experimento de pensamento ele cria uma situação que não é real mas que poderia ser e se fosse aconteceria exatamente desse jeito bom o Orwell também faz isso leiam esses dois vocês não vão se arrepender e na categoria ficção científica não distopia eu selecionei dois livros um deles o Frankenstein da Mary Shelley vocês sabem que eu sou viciada nesse livro já reli várias vezes tem um vídeo aqui no canal que eu gosto muito e as pessoas que assistem gostam também porque eu faço várias relações com mitologia com filosofia do livro Frankenstein então se você se interessar não deixe de assistir e outra ficção científica não distopia que eu gosto muito é contato do Carl Sagan em que ele vai falar sobre a possibilidade de vida extraterrestre mas o que eu gosto muito nesse livro é a maneira como ele aborda a ciência e a maneira de fazer ciência na Guerra Fria que era o momento que ele estava vivendo então esse daqui também poderia ser colocado como um romance histórico que eu gosto muito a sétima categoria livros de contos que também é um dos meus gêneros favoritos e aí eu dividi em nacional e internacional dois livros nacionais dois internacionais de contos para vocês dos nacionais Lígia Fagundes Telles antes do Baile Verde eu preciso ler outras coisas da Lígia mas esse aqui é um livro incrível na minha opinião não tem conto ruim nesse livro e a Lígia é mestra em deixar o leitor assim perplexo outro mestre dos contos nacionais para mim João Guimarães Rosa Sagarano é meu livro favorito dele e ele fala muito desse Brasil sertanejo desse Brasil caipira com a linguagem que só o Guimarães Rosa tem muita gente tem dificuldade mas eu acho que a oralidade dele é meio que transcendente e a dica que eu dou para quem vai ler Guimarães Rosa para quem vai ler Saramago é ler em voz alta que isso desengata o texto deles mas esse livro para mim é uma obra prima e dos internacionais eu escolhi Manual da Faxineira da Lúcia Berling é um livro muito inusitado a maneira como a Lúcia Berling conta as coisas você não sabe se aquilo é ficção ou realidade é muito peculiar ela mistura América Latina com os Estados Unidos a questão dos imigrantes ela é crua naquilo que ela diz gente é um livro eu acho um livro muito difícil de descrever mas vale demais a experiência de leitura eu amei estar entre os meus favoritos como vocês podem ver e o outro de contos internacional é o do Mário Benedetti Histórias de Paris livro fininho tem quatro contos só o Benedetti é uruguaio e eu já li esse livro há algum tempo mas eu achei muito bons os contos que tem aqui a oitava categoria é romances contemporâneos vou indicar um nacional e um internacional romance contemporâneo nacional becos da memória da Conceição Evaristo muita gente não gosta tanto desse livro acha ele um pouco lento um pouco confuso eu amei conta a história de uma comunidade de uma favela que vai ser renovada vamos colocar assim então as pessoas da favela vão ser despejadas e essa é a história dos personagens cada um com seu drama individual com seu drama pessoal e eu gosto muito da linguagem da Conceição Evaristo nesse livro da maneira como ela constrói o texto porque realmente parecem becos que você chega e ela vai narrando uma coisa e chega num beco muda o capítulo aí ela vai narrando uma outra coisa fica meio labiríntico então isso acaba imitando a geografia das ruas das favelas magnífico simplesmente magnífico e romance contemporâneo internacional eu escolhi Homens Imprudentemente Poéticos do Walter Ugumã escritor português foi o primeiro do Walter Ugumã que eu li e por enquanto é o que eu mais gosto embora eu goste muito de outros dele também mas esse aqui é de uma poesia eu sei que as pessoas destacam muito a linguagem dele que é realmente linda é muito poética mas eu gosto muito da ambientação desse livro ele se passa no Japão e tem um quê de fantástico também uma floresta que é a floresta dos suicidas você tem um monstro que ninguém sabe muito bem o que é esse ar de mistério então é um livro que eu gosto muito do Walter Ugumã e ouço pouca gente falar dele a nona categoria é poesia que é um gênero que eu não tenho muita afinidade eu gosto muito de Augusto dos Anjos que foi o que a Fran mencionou no vídeo dela eu concordo mas pra não ficar igual eu escolhi um outro que eu amo demais é o Morte e Vida Severina do João Cabral de Melo Neto esse é outro que é uma obra-prima da literatura nacional se você não leu leia é quase que um poema épico não sei se eu posso chamar assim mas é um poema que narra a viagem de um retirante que está saindo do interior e indo para o litoral é lindíssimo esse poema e talvez eu goste muito por isso porque ele é um poema narrativo isso pra mim faz muito sentido eu sou uma pessoa muito ligada à prosa e esse daqui conta uma história mas conta uma história na forma de versos na forma de poesia e aí chegamos a décima categoria que é a maior de todas porque é a categoria de não ficção é o que eu considero meu gênero favorito então eu tenho muito livro bom pra indicar pra vocês por isso eu subdividi então a primeira das subcategorias é história quais são os meus livros favoritos de história que eu tenho pra indicar pra vocês o primeiro deles é o grande massacre de gatos do Robert Darnton que fala sobre a França mais ou menos no período do iluminismo mas é um livro de vários como se fossem vários pequenos artigos cada capítulo fala de um tema diferente embora tenha esse cenário em comum da França na época iluminista mas ele fala aqui sobre contos de fadas sobre leitura e literatura sobre um massacre de gatos que aconteceu em uma rua francesa que teve a ver com uma revolta de trabalhadores então eu acho um livro maravilhosamente escrito com temas que nos despertam a curiosidade e uma delícia de ler gente de verdade eu tenho um monte de vídeos sobre esse livro aqui no canal vou deixar a playlist pra vocês no box de descrição mais um de história foi um que eu li recentemente Caliban e a Bruxa da Silvia Federici é um livro de história diferente de todos os outros que eu já tinha lido inclusive na faculdade primeiro que é raro a gente ler historiadoras segundo que a Silvia Federici ela vai adotar o ponto de vista das mulheres e conectar com um monte de não só de contextos históricos mas de teorias por exemplo Foucault Marx pra utilizar alguns conceitos deles pra questionar alguns conceitos deles também e conectar tudo isso com o nascimento do capitalismo como é que o corpo da mulher como é que as pessoas no geral foram domesticadas pelo capitalismo é um livro também assim quebrador de paradigmas olha o tanto de marcação que eu fiz e eu ainda não consigo falar direito sobre esse livro porque ele tem uma quantidade de informação absurda além de ser um livro lindo esteticamente falando é da editora elefante ele tem muitas imagens sensacionais então esses dois foram de história geral agora de história do Brasil acho que um dos melhores que eu já li é o 1964 história do regime militar brasileiro do Marcos Napolitano que foi meu professor na USP ele é especialista nesse período do regime militar e esse livro ele é um resumo ao mesmo tempo analítico rigoroso e acessível sobre o período da ditadura militar inclusive ele não traz só interpretações ele traz também dados e desmistificações a respeito de alguns alguns discursos que a gente ouve por aí sobre ditadura militar é um livro que eu recomendo assim geral pra todo mundo a segunda subcategoria de não ficção depois de história é biografia que é foi a categoria mais pedida no Instagram fiquei até surpresa não sabia que o pessoal gostava tanto assim de biografia eu gosto muito mas eu preciso me interessar muito pela pessoa sobre a qual é a biografia então que eu me lembre não tem nenhuma biografia de alguém assim que tenha entrado pros meus favoritos mas eu tenho biografias pra indicar aqui pra vocês que são favoritas mas vocês vão entender porque elas não são exatamente sobre uma pessoa só o primeiro que eu tenho pra indicar também entra na categoria de história é o Brasil uma biografia da Lilia Moritz e da Heloisa Starlin é um livro que fala da história do Brasil e tem esse subtítulo uma biografia particularmente eu não entendi muito bem essa ideia de biografia de um país que elas quiseram passar mas é uma biografia que eu amo e que eu indico também pra todo mundo é um livro grandão mas se você quiser um panorama da história brasileira e com questões que são colocadas muito recentemente falando sobre o movimento negro falando sobre o movimento feminista falando sobre o papel das mulheres dos povos indígenas entre outros essa é uma ótima pedida também tem vídeo aqui no canal falando só sobre esse livro e outro que está entre os meus queridinhos que muita gente acha que é uma biografia por isso que eu coloquei aqui nessa categoria mas não é exatamente é o livro Maria Bonita Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço da Adriana Negreiros a Adriana é jornalista inclusive se eu não me engano ela é casada com o Lira Neto que fez a biografia do Getúlio Vargas que eu também recomendo falta só eu ler o terceiro volume eu já li os dois primeiros e são muito bem feitos fica a menção honrosa pro Getúlio aqui mas esse livro ele fala sobre o cangaço no Brasil que é um movimento muito romantizado e ao mesmo tempo muito mistificado então assim não é um livro que é exatamente uma biografia da Maria Bonita embora fale dela em vários momentos conte um pouco da vida dela sim mas eu acho que o subtítulo tem mais a ver com o que o livro do que o livro trata assim no seu foco que é Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço ele vai falar muito sobre essa condição do ser mulher dentro do movimento do cangaço que é um movimento bastante violento livro também ai gente que livrão e ele não é muito grande eu fiquei muito impressionada quando eu li e até hoje eu lembro dele tem momentos que eu me pego pensando em coisas que eu li nesse livro isso também é muito legal uma leitura quando a gente consegue é um livro que reverbera na gente por muito tempo queria fazer mais duas menções honrosas uma para o livro Van Gogh que está ali na minha estante mas ele está meio difícil de pegar então vou colocar só a foto aqui para vocês é um livro muito grande eu passei muito tempo lendo a biografia do Van Gogh que é extremamente detalhada o Van Gogh é uma figura que eu gosto muito da arte dele então eu queria saber mais sobre a vida dele e esse livro me forneceu tudo o que eu precisava saber e a outra menção honrosa que eu tenho para fazer é um livro que eu li no Kindle chamado Fome da Roxane Gay também não é uma biografia oficialmente falando mas ele tem relatos biográficos muito fortes da autora autobiográficos portanto e que falam sobre como ela lidou com o corpo dela ela teve um trauma muito grande que fez com que ela engordasse além do que ela gostaria então atualmente ela é uma mulher muito gorda além de ser uma mulher negra além de ser filha de imigrantes nos Estados Unidos então o corpo para ela é uma questão de como se colocar no mundo assim como é para todos nós mas para ela isso está posto de uma forma muito mais radical eu acho por essa interseção de condições de ser gorda ser negra e ser latina e é um livro muito forte e excelente a terceira subcategoria de não ficção é memórias livros de memórias e eu escolhi dois que são de quebrar o nosso coração quebrar e aquecer o nosso coração ao mesmo tempo é muito impressionante o que esses livros fazem com a gente o primeiro é só garotos da Patty Smith uma das minhas autoras favoritas também mas esse é o meu livro preferido dela foi o primeiro que eu li e conta um momento da vida dela que é um momento muito significativo se passa na Nova York dos anos 1960 1970 que está ali naquele momento do rock and roll do movimento hippie nascente e ela é uma artista que vai se juntar com outro artista que é o Robert Mapplethorpe e ela conta sobre a vida dela esse daqui também podia se encaixar um pouquinho na biografia mas é mais um livro de memórias mesmo e é lindo demais leiam e o segundo que é extremamente impactante importante da gente ler é o É Isto Um Homem do Primo Levi que fala sobre as memórias do Primo Levi que foi prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial então ele ficou muito próximo da morte num campo de extermínio eu acho muito corajoso como o Primo Levi e como as pessoas que escrevem memórias no geral resolvem falar sobre essas memórias que são tão dolorosas sabe e por isso eu acho que são livros muito necessários de a gente ler eu entendo quem não quer ler mas eu acho um desperdício eu acho que se alguém teve a coragem de colocar aquele tanto de coisas no papel aquele tanto de sentimento e de lembrança mesmo é um presente pra gente sabe é um pouco a minha sensação ainda dentro de não ficção eu quero indicar pra vocês alguns livros de filosofia e aqui eu peguei livros de filósofos o último especificamente não é exatamente um livro de filósofo mas eu já falo pra vocês então o primeiro que eu tenho pra indicar talvez um dos melhores pra começar a filosofia se você quer se introduzir nesse mundo é Apologia de Sócrates do Platão e eu gosto muito dessa edição da LPM Pocket porque ele traz mais dois outros diálogos o Eutifron e o Criton Platão escreveu muito sobre Sócrates e esse livro tem o Sócrates como personagem principal e ele é traduzido e tem notas de rodapé do André Malta então é uma tradução muito boa um livro pequeno e que você consegue entender bastante do pensamento socrático e que tem um texto muito bom Platão escreve bem e essas notas todas de rodapé a introdução ajudam a gente a entender o contexto no qual o Sócrates está falando por meio do Platão e os outros três são de filosofia contemporânea o primeiro da Hannah Arendt Eichmann em Jerusalém que vai narrar ele não é exatamente também um livro de filosofia ela é filósofa mas é um livro em que ela vai narrar o julgamento de um nazista e ela vai ficar surpresa com o quanto esse nazista não se considera culpado o quanto ele parece uma pessoa normal ou seja ele não é uma pessoa diabólica entende? como o mal que ele fez então o mal é diabólico mas ele não é uma pessoa diabólica e com isso a Hannah Arendt não quer eximi-lo de culpa mas ela faz uma reflexão a respeito daquilo que a gente chama de banalidade do mal como é que pode um mal tão profundo ser feito por pessoas tão rasas quanto o Eichmann outro livro que é assim aquele soco no estômago é o Vigiar e Punir do Michel Foucault vai falar sobre o nascimento da prisão então ele pega a França especificamente e começa a analisar de onde vem a prisão como sendo meio que o único modelo de punição que a gente tem atualmente e é um livro muito completo eu gostei da maneira como o Michel Foucault escreve neste livro já me disseram que em outros ele é mais difícil são livros mais densos esse livro é denso mas eu achei bastante acessível dentro do que eu estava esperando e ele fala muito sobre a nossa sociedade sabe? sobre como o poder está distribuído na nossa sociedade sobre a questão da vigilância que se faz em cima de todos nós é um livro incrível outro de filosofia é o da Angela Davis Mulheres, Raça e Classe pra mim por enquanto é o meu favorito dela livro de artigos em que ela vai falar sobre temas diversos mas aqui pela primeira vez eu entendi o que era interseccionalidade eu tenho um vídeo sobre esse livro aqui no canal e sobre o Vigiar e Punir também então os links estão todos aí embaixo mas foi essa explosão mental quando eu entendi o que era interseccionalidade foi por causa desse livro e eu acho que a minha vida mudou e pra finalizar as indicações de filosofia que é essa subcategoria da não ficção um livro que eu também li não faz muito tempo do que eu estou gravando em 2020 é o Filosofia para Mortais Pensar Bem para Viver Bem acho que essa é uma indicação muito legal para quem não é filósofo para quem não quer pegar um texto diretamente de um filósofo esse livro propõe questões clássicas da filosofia de uma maneira acessível mas de uma maneira também rigorosa que faz a gente ficar pensando eu brinco com o termo é uma mastigação mental você fica digerindo e ele relaciona com coisas da atualidade séries que a gente assiste livros que a gente lê pinturas que vocês conhecem ou que podem pesquisar na internet então é um livro que mistura um pouquinho com essas referências pop a filosofia o autor é o Daniel Gomes de Carvalho quinta subcategoria de não ficção é divulgação científica que eu adoro também eu sou muito curiosa com várias áreas do conhecimento e eu tentei trazer essa diversidade aqui para vocês verem com alguns dos meus livros favoritos para falar sobre história eu trouxe sobre o autoritarismo brasileiro da Lília Moritz Schwarz fiz um vídeo só sobre ele também não vou falar muito mas basicamente mostra o quanto o povo brasileiro é um povo violento é um povo preconceituoso ao contrário do que se propaga por aí de que nós somos um povo harmonioso e pacífico ela vai mostrar pela história e por dados atuais como isso não é tão verdadeiro para a parte de ciências biológicas eu trouxe o livro de um médico que eu amo Oliver Sacks um antropólogo em Marte o Oliver Sacks é neurologista e nesse livro ele reúne várias histórias de diferentes pacientes dele que convivem com as suas vou chamar de doenças mas que na verdade fizeram com que a vida dessas pessoas fossem diferentes das que a gente está acostumada e talvez até melhores do que se elas não fossem doentes ou seja ele tem um olhar o Oliver Sacks ele tem esse olhar para a vida e para os pacientes que é um olhar muito humano então ele vai mostrar como não só apesar da doença mas por causa da doença que essas pessoas têm elas conseguem viver uma vida muito boa esse livro meu Deus gente leiam todos esses leiam vocês estão vendo o quanto eu amo indo para a parte de ciências naturais eu trouxe dois um deles Bilhões e Bilhões do Carl Sagan na verdade esse livro ele não é só de ciências naturais ele mistura algumas coisas mas é um livro de artigos que ele escreveu ou sozinho ou com a Anne Druyan na verdade tem poucos artigos escritos junto com ela mas que falam sobre temas diversos desde evolução humana que é a parte mais biológica até astrofísica que é a área de especialização do Carl Sagan fala sobre ecologia sobre matemática fala sobre sociedade então esse é um livro de divulgação científica que serve para todas as áreas e mais um voltado para astrofísica é Os Reis do Sol do Stuart Clark esse livro foi uma grata surpresa na verdade eu não conhecia nunca vi ninguém falando sobre ele mas quando eu era parceira do grupo editorial record eu pedi que eles me mandassem e gostei muito porque ele fala sobre as descobertas que nós fizemos sobre o Sol só que ele vai acompanhar a história de um cientista chamado Richard Carrington e um pouco desse começo do estudo sobre o Sol eu achei completamente fascinante a sexta e última categoria de não ficção é um livro reportagem e eu fiquei muito em dúvida sobre o que significa o que é um livro reportagem até perguntei para Thais minha consultora jornalista e ela comentou que geralmente um livro reportagem é um livro que não cabe em uma reportagem de televisão e você tem que transferir para um livro geralmente pela profundidade do tema pela complexidade ou pela extensão do tema eu lembrei de um que é um livro reportagem que eu adorei é outro que eu nunca ouvi ninguém falar a respeito é o livro Uma História Simples da Leila Guerrero autora argentina e aqui ela vai contar a história de um festival de dança folclórica argentina chamada Malambo só que é um festival que é levado muito a sério pelos participantes então eles se preparam como se fossem atletas de ponta e ela vai narrando tudo isso não é um livro muito grande e eu danço tango então essa coisa do folclore argentino das danças folclóricas argentinas me interessam muito e ela narra isso de um jeito muito bonito também então esse foi o único livro reportagem que eu lembrei que se encaixa perfeitamente nessa definição e agora faltam só mais três livrinhos que são duas categorias categoria 11 agora saímos da não ficção finalmente a categoria 11 é História em Quadrinhos também pedida lá no Instagram e eu tenho duas histórias em quadrinhos que eu acho fora da curva de tão excelentes que são a primeira é Cumbe do Marcelo de Salete estou para ler o Angola Janga também do mesmo autor são quatro histórias que falam sobre escravidão quatro histórias diferentes elas se entrelaçam de alguma maneira mas ele consegue usar não só os desenhos que eu acho simplesmente maravilhosos para contar a história aliás pouquíssimas palavras a maioria do livro é contada em imagens mesmo mas ele usa muitas palavras de origem africana então eu fui anotando aqui o que significam e trazem para a gente essa herança que nós temos direta ou indiretamente da África e sobre a qual falamos pouquíssimo e o outro quadrinho que eu super recomendo é o Fun Home uma traje comédia em família da Alison Bestell narra um trecho da autobiografia da autora também poderia entrar como biografia ele é todo nesses tons de azul e preto e branco é um azul meio cinzento e fala da infância e da adolescência da Alison Bestell e da sua relação com seu pai a Alison vai se descobrir lésbica durante esse período e o pai dela tem um segredo ele é um pai muito rígido rígido não ele é muito frio em relação aos filhos dele em relação à esposa dele ele tem um segredo e isso vai afetar a vida familiar deles então é um livro muito intimista e lindo eu gostei muito desse livro também dessa HQ e a última categoria e o último livro que eu tenho aqui para indicar para vocês é uma categoria que também veio do Instagram e é drama eu interpretei isso como sendo algum livro que seja uma peça de teatro e para mim a melhor de todas é o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna é um livro que eu li na faculdade depois de já ter visto o filme que na verdade já é uma adaptação da série que por sua vez é uma adaptação da peça mas o filme é uma adaptação excelente e a peça é de chorar de rir eu sou suspeita para falar porque sou muito fã desse livro e é isso espero que vocês tenham gostado das indicações na verdade essa tag nada mais é do que uma grande desculpa para eu indicar os meus livros favoritos para vocês então peço desculpas pelo cumprimento do vídeo que ficou muito grande mas eu sinto que quem assistiu esse vídeo agora até o final tem uma noção muito maior de quem eu sou por causa desses livros que eu gosto tanto então agradeço a vocês por terem ficado até aqui não se esqueça de deixar um joinha de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito de deixar um comentário me conta quais são os livros favoritos de vocês se quiser usar as categorias está tudo aí no box de descrição também se vocês quiserem fazer por categoria eu vou adorar se você tem um canal no youtube e quer gravar também essa tag fique à vontade eu não sei quão antiga é essa tag mas eu gostei muito apesar de dar muito trabalho porque como são vários livros diferentes eu tive que tirar tudo da estante ficou um caos aqui mas tudo bem a gente faz isso pelo canal e eu queria dizer que se você quiser adquirir qualquer um desses livros que eu mencionei ou qualquer produto pela amazon por favor utilize o meu link que está aí no box de descrição tá bom usando esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda então agradeço a vocês por terem ficado até aqui um beijo e a gente se fala até o próximo tchau 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 tchau